Hoje eu tenho uma gerente de captação, hoje cuida de toda a parte logística e financeira da questão de parceria. Ela foi treinada por mim e eu passei para ela a visão de compartilhar o conhecimento. Que conhecimento é esse? A aptidão em conversar, em mostrar, em apresentar. É um negócio, é um modelo de negócio. Então preciso saber apresentar, como abordar. Tem muita objeção, como quebrar a objeção.